Voltamos com você bonita ao lado dessa mesa, ao lado desse bolo. Deixa eu fazer o seguinte, vamos cortar um pedacinho desse bolo só pra vocês sentirem como é que é fofinha essa massa. Vem comigo aqui, olha que delícia. Olha a fofura. É, devia chamar bolo fofura. Bolo fofurice, o que vocês acham? Aqui, olha. Olha essa fatia. Olha que coisa mais linda. Ai, que delícia. Já vou pôr no pratinho aqui. Ih, Glaucia, eu vou comer. Vou comer porque hoje é feriado e esse bolo me remete à minha infância. Então eu já vou comendo e já ficando com o coração quentinho, Fê. Olha, você acertou em cheio. Acho que a maioria das pessoas que eu conheço, ou quase todas, tem alguma memória de infância com esse bolo. Você tem? E todo mundo ama. E não tem uma pessoa que não gosta. E é o bolo de cenoura brasileiro, né? Porque tem agora muito o carrot cake, né? Que é totalmente diferente do nosso. Ah, é? Não conheço. Que a massa vai com cenoura, nozes. É uma delícia também. Mas é totalmente diferente. O nosso é maravilhoso também. Meu Deus, que delícia. É bom. Queimou a largada assim? Queimei. Hoje pode, vai. Hoje pode. Hoje é feriado. Hoje pode. Nossa, que delícia. Você viu? Parece que é sem açúcar, sem lactose, sem não sei o que. Molhadinho, fofinho. Muito bom. Vamos lá. A gente conseguiu. Quero aprender tudo isso. Você tá bem? Eu tô, tá? Eu tô. Você tá maravilhosa. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos lá primeiro com a calda, que demora mais tempo. Vamos ver se a gente consegue chegar pra mostrar direitinho o ponto. Tá. Eu tenho já pronto aqui pra mostrar. Esse a gente é o nosso creme vegetal. Quem não tiver intolerância à lactose, à caseína, pode ser também creme de leite. Certo. O xilitol. Pode usar outro adoçante? Pode. O xilitol eu gosto porque ele é o que mais parece mesmo com açúcar, mas também pode fazer uma misturinha que tem muita gente que faz com estévia, xilitol, ericritol. O seu preferido é xilitol. É, eu acho, eu gosto dele porque realmente é o mais parecido. Certo. E o cacau. O cacau tem que ser sem açúcar, só o cacau mesmo. Por isso. Não vale. É. E aí, esse nome não dá. Aí a gente tem que pegar e mexer, 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 mexer. Ele vai misturando. Vai misturar e vai pegar a consistência, igual de brigadeiro. Ah, fica parecido com brigadeiro? Isso. Um brigadeiro mais molinho, talvez? É, o mais molinho a gente vai usar hoje pra caça da calda. Se você quiser mais duro, se você continuar, continuar aqui. Que vira brigadeiro. Que vira. Hum, por que isso que tá tão gostoso? Eu realmente lembro muito brigadeiro. Aí só precisa de tempo aqui. Certo. Lembrando que todos os ingredientes estão no arroba Você Bonita TV. Tem uma foto linda desse bolo. E na legenda tem todos os ingredientes, modos de preparo, tudo bonitinho pra você, tá? Vamos lá. Deixar no fogo bem baixinho. E a gente vai fazer... Ah, tem o QR Code agora? Tem, ó. Olha! Só clicar ali e já era. Clicou no QR Code e já vai direto pra receita, Glau? Arrasaram! Adorei essa novidade. Vamos lá. Moderníssimo. Amei. Agora, o bolo. Que é muito fácil. É praticamente um mistura tudo. Ah, é? No liquidificador. Simples assim. Que nem o tradicional. Tá. E me conta, esse bolo faz parte das suas marmitinhas? Faz. Ah! A gente vende o bolo de pote. Bolo de pote? É, exatamente isso, só que em camadas com bastante brigadeirinho. Muito bom, né? Não, bom demais. E dica pra quem quer empreender também. É, e é legal porque pode congelar. Então, você pode... Sério? Todos os meus são tudo congelados, né? Você sabe que... Não, mas esse eu não sabia que podia congelar. Mas assim, por exemplo, quando descongela, ele vai ficar molhadinho? Ele vai ter a mesma consistência? Sim, sim. O bolo é uma coisa que congela super bem. Olha, eu pus a cenoura, os ovos e o xilitol. Tá. Aí tem que bater. Bastante. Bate primeiro essa parte. É. Então, bora lá. Bate bastante. Tem que bater bastante. É, é legal. Até eu vou pegar e bater mais um pouquinho mais até que eu vou pôr o óleo. Aí bate, 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 bate. E bate mais um pouco. Bate, bate, bate. Então, é legal ir colocando o ingrediente, batendo, misturando, fazer isso devagarinho. E o legal é o que? Os líquidos, primeiro. Tá. E aí eu coloquei a cenoura, porque é uma coisa que precisa mais tempo pra bater. Então, os líquidos e a cenoura. E a cenoura. Depois que bateu tudo isso, a gente tem uma ordem, que é uma dica das farinhas. Que calma aí, que ela já vai dar também. Vou pegar, como eu vou usar o óleo de coco, eu vou só pegar um pouquinho dele. Aqui, ó. Pra gente... Antes de colocar, você já unta a forminha. É. Que é uma gracinha, gente, essa forminha. Essa receita pode ser forminha assim, ou que nem essa que eu fiz, ó. Ou a maior. A maior. Que é linda também. Eu acho que deve dar umas 10 dessa menorzinha. Ou pode ser como a pequena, que é a forma de pudim, né? Maior também. É, que essa aqui é tão bonitinha, né? Não, ela é fofa demais, gente. Eu uso muito pouco, mas quando eu vi, eu falei assim, ah, preciso comprar. E essa tem um porém. É, essa tem um porém ainda, porque a cobertura entra no buraquinho. No buraquinho. Então, a gente pode aproveitar o óleo de coco pra colocar aqui. E o óleo de coco vai pra cá. E de novo bate. Bate mais um pouquinho. E como essa receita remete à infância, olha essa espátula aqui, ó. Toda cheia de chocolate. Você acha que se eu não fosse criança, não ia, né, lamber tudo isso? Mas com certeza. Pensei em fazer no ar? Sim, pensei. Mas eu acho que eu vou me segurar aqui, não vou fazer. Vou acabar de gravar. É. Vou me reservar. Aí a primeira é farinha de amêndoas. Tá. E sempre que a gente coloca a farinha, tem as perguntas. Posso substituir? Posso misturar? Como é que funciona? Então, essa farinha, pra continuar assim no low carb, pode ser o quê? De amendoim, mais até o gostinho, mais do amendoim presente. A de amêndoas, todo mundo usa por quê? Porque é o mais próximo da de trigo. A cor dela é clarinha. Certo. E o sabor dela é mais neutro. Mas pode ser de castanha de caju, castanha do Pará. Qualquer assim, olaginosa. E o que a gente vai fazer? Primeiro essa, e depois você vai ter a farinha de coco. A farinha de coco é sempre por último. É quando já tá untadinho aqui, pronto, pra ir pro forno. Por quê? Porque ela começa a sugar a umidade da massa. Ah. Então, você coloca e já vai... O fermento também, e já coloca nas forminhas. Pra não perder o ponto. Pra não ressecar essa massa. Isso. Entendi. Então, o forno tá pré-aquecido, tá tudo untadinho, tá... Aí, coloca. Deixa tudo pronto, coloca e corre. É. Tô brincando. Porque senão, realmente vai ficar mais ressecado. Aí não vai ficar tão fofinho, tão... Não, excelente dica, porque, imagina, um pequeno detalhe pode mudar tudo. É, né? Porque assim, você fala... É normal você falar assim, ah, tá. Às vezes você fala assim, ah, não, vou esperar o fermento. Aí eu ponho o fermento e aí vou colocar. Mas a farinha de coco, olha como que ela... Já tá durinha. Ah, é verdade, olha. Ele deixa... Mas precisa colocar. A farinha de coco é pra dar sabor? É pra dar textura. Textura também. Porque como a gente não tem a farinha de trigo, porque a farinha de trigo, ela não é tão saudável, mas ela faz muitas coisas da massa, da textura, da leveza, ela faz muita coisa. Então, como a gente não tem o recurso da farinha de trigo, a gente tem que jogar pra cá, jogar pra cá. Então, um pouquinho desse, um pouquinho desse, um pouquinho desse. Entendi. Então, é importante colocar assim. E tá dando certo. Ultimamente, tem evoluído muito essa gastronomia mais saudável, vegana, não sei o quê. Nossa, hoje em dia não tá tão complicado. É, tem muitas pessoas que experimentaram, algum tempo atrás, perdão, que experimentaram essas comidinhas saudáveis algum tempo atrás e não gostaram, porque realmente, nesse tempo, era mais difícil. Não se sabiam dessas combinações. Nem tinha farinha de amêndoas assim, era uma coisa muito inacessível. Exatamente. E aí, ficava realmente um pouquinho mais ressecado e tal. E aí, falar, eu não gosto, não curto esse tipo de culinária. Mas mudou muito realmente. Adoçante também. Também. Nossa, não tem aquele gosto de adoçante. Não tem mais. Então, assim, eu até convido vocês a experimentarem novamente pra desmistificar isso, né? Pra tirar esse... E o xilindol é natural. Esse preconceito. É, mas não é. Eu falo assim, experimenta. É. É que nem criança. Você pode não gostar, você tem todo o direito de não gostar, mas prova. Prova de novo. Não é prova. Prova pela primeira vez. Você vai se surpreender, viu? Eu acho. Bom, aí a gente colocaria ali e na mágica a gente vai tirar daqui, né? O forno, quantos graus? 180, 160. 180, 160. É aquecido e durante 20 minutos. Quando é menorzinho, é mais rápido. Então, é observar, tá? Ficando douradinho assim. Assim como esse, né? É douradinho na bordinha ali, não é? Aí, faz o teste do palito, que é uma coisa simples que sempre dá certo. Então, eu fiz a minha mão de chocolate. E sempre dá certo, ou saiu sequinho, ótimo. Tá pronto. Já tá pronto. Então, palitinho, saiu sequinho, tá pronto. Agora, eu vou tirar daqui. Se quiser ajudar, pode falar, viu? A calda já tá pronta? A calda, ela vai ficar mais um pouquinho aqui. Ó, deixa eu ver. Gente, olha que linda essa calda também. O brilho dela. Tá lindo, né? Brilho lindo, lindo, lindo. E aí, duas receitas em uma, né? Então, eu ia falar isso. Mais molinha, cobertura. Mais durinha, brigadeiro. Era isso que você ia falar ou não? É, e pode assim... Gente, fez outro dia, no dia das crianças, um cupcake. Pode colocar o chocolate naquele também. Ah, tá. Acho que ela ficou baixa demais. Tá, pode colocar aí. Não chegou no... Tranquilo. Vamos ver. E assim, sempre mexendo, sempre mexendo, sempre mexendo, até ele desgrudar daqui. Sentiu que desgrudou. Tá quase chegando. Tá. Dá pra gente mostrar como fica a consistência? Dá, ó. Olha lá. Vem depical, bem... Se continuar, ele vai virar até um brigadeiro. E esse daqui na geladeira fica mais durinho ainda. É uma delícia até pra sobremesa, colocar um moranguinho em cima. Isso. Perfeito. Muito bom. Como é de colher, né? Cadê? Deixa eu colocar aqui. É facinho pra desenformar? É, então, o potente passar o óleo de coco. Passar o óleo de coco, não tem problema. Nossa, muito fácil. Muito facinho. Não é bonitinho? Não, é fofo demais. Olha lá que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. E esse bolinho, ele entra como uma sobremesa, ele entra pra um café da tarde. Maravilhoso, café. Qualquer dia, qualquer horário, né? Pra um café da manhã. Ele é bem-vindo a qualquer horário. A qualquer horário. Exatamente. Muito bom. Olha que bonitinho. Arrasou. Tá lindo demais. Vamos experimentar? Vamos. Já comeu um ao outro. Eu já tô sabendo. Vou continuar comendo. Acabou com o mistério. Mas esse tá com a caldinha quente. É por isso que eu vou comer de novo, viu, gente? Faz de conta que eu não experimentei ainda. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Deixa eu contar. Mas eu experimentei o grandinho aqui, ó. É, vai que é diferente. Vai que o bolso é diferente. Ó, não vou usar nem a faquinha porque é tão facinho. Molinho, né? Aqui, ó, que molinho. Olha que coisa linda, gente. Ai. E isso, ó, tá mostrando de pertinho? Ó. Como é, fofinho? Lindo demais, ó. Vem cá. E é massa, não é? Acho que tu não consegue fazer. Hum. É. Acho que uma das coisas mais importantes, assim, do tradicional pra esse que a gente conseguiu eliminar é aquele copão de óleo de soja que costuma ter. Então a gente colocou óleo de coco sem sabor. Então essa é um dos... Além do trigo e tudo mais, mas aquele copão de óleo de soja, sempre eu falo assim, ai meu Deus, não ia fazer, fazer, ai meu Deus. Sabe que você põe e não quer nem olhar? Certo. E acho que é uma opção muito legal. Com certeza, Fê. Com óleo de coco sem sabor. Olha, você arrasou. Receita maravilhosa, receita pra vida. Criançada vai amar também. Então aqui é sucesso. Muito obrigada. Adorei. Eu agradeço. As marmitinhas, firmes e fortes. Sim, sim. Então se você quiser saber mais, quiser receber o cardápio das marmitinhas da Fê, é arroba fefabene. Isso. Arroba fefabene. Tem todo o trabalho dela, marmitinhas e tudo mais. Lo carb, lo carb, tudo saudável, tudo comida de verdade. Comida de verdade. É, sem glutamato, sem trigo, sem... Gostosa, tipo comida caseira, mas muito, muito saudável e low carb. Arrasou. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, amor. Até mais. Até mais.